Música Meu nome é Daniel Araújo, eu estou muito feliz de estar aqui Só quem está feliz de estar aqui, dá um glória a Deus bem alto aí por favor Tudo bem com vocês? Queria convidar você, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado Para o outro lado, para o outro Quero convidar você a dar um abraço aí, 39 pessoas Coisa rápida, um minuto, valendo É muito bom, é muito bom poder adorar o nome do Senhor, não é verdade? É muito bom poder se reunir com os irmãos É muito bom tomar café de graça, tudo é muito bom Deus é bom o tempo todo, amém? Eu queria rapidamente, porque eu recebi um convite Dos meus dois amigos, o pastor Roberto Borges E o pastor Marquinhos, meu amigo de muito tempo Eu conheço ele a mais de 50 quilos Recebi o convite, porque é um café de pastores Quem que é pastor aqui? Ó, temos muitos pastores, está vendo? Então eu queria contar rapidamente, brevemente, meu testemunho Para encorajá-los, para animá-los um pouco Como eu acabei de falar, eu sou pastor a mais de 50 quilos E as pessoas têm uma visão meio complicada de pastor Porque acham que pastor não sofre Acham que pastor é anjo, só não vou por causa do peso Mas não Pastor sofre, eu sofri minha vida inteira bullying Porque eu sempre fui evangélico, gordo, pobre, canhoto e daltônico Minha vida foi muito complicada Eu sempre quis cuidar de gente Papai era pastor Há muito tempo papai era pastor Mamãe não queria que eu fosse pastor Eu falei, mãe Eu gosto de cuidar de gente Eu quero ser pastor Porque pastor gosta de cuidar de ovelha Eu não sei qual o propósito de Deus na minha vida Porque Ele só mandou bode para mim Mas eu gosto de cuidar de ovelha Quando eu falei para a mamãe que eu queria ser pastor Ela falou, filho, não faça isso Eu falei, não mãe, eu quero ser pastor Ela, não faça isso Eu falei, mãe, eu quero viver da obra Ela vai ser pedreiro, mas não seja pastor Eu falei, não, eu quero ser Não me impeça, por favor E aí eu comecei a cuidar das pessoas Só que é complicado Porque às vezes as pessoas acham que pastor é babaca Que pastor é psicólogo e tudo mais E não traz um x-bacon para o pastor, né Só traz pepino, só traz bucha É complicado Então eu sofri muito na minha vida Para ser pastor, mas a gente aprende Que morrer é lucro A Bíblia nos ensina que morrer é lucro, né Aí minha mãe falou, não, filho Mas os membros acham Que é Casas Bahia Que é matar as prestações Mas mesmo assim eu não desisti Eu continuo cuidando de gente Eu continuo gostando Eu sei que às vezes um irmão ou outro É complicado, mas eu gosto de gente assim, ó Gente sofrida Não tem um dente na boca Mas está sempre sorrindo Porque quem tem Jesus está sempre feliz É muito bom ser pastor Mas tem algumas coisas que as pessoas confundem Acham que pastor é inocente Não sabe de nada Mas eu já tive minha vida lá fora Já fui vida louca Já usei coisas perigosas É, bala de Cosme Damião Todo ano Então eu sei das coisas Eu sofri muito lá fora O pessoal fala que pastor está sempre no bem bom Pastor não sofre, pastor é rico Você acha que se eu fosse rico Eu estava vendendo jequiti até hoje? É complicado Estou andando com o meu carro Parece um Lego Onde eu passo ele solta a peça Faz tanto barulho de lata Que escreveram no vidro de trás Recém casados É muito complicado Porque me ligam três horas da manhã Pastorzão, eu estou com insônia Pega a Bíblia Abre em Salmo 119 Está no segundo versículo Parece a Peppa Pig Do outro lado roncando E quem fica com insônia sou eu E eu não ligo para ninguém Porque eu não tenho crédito Mas essa é a vida Meu nome é Pastorzão A igreja não é um clube Seja bem-vindo Você tem que orar pelo seu pastor Também não é só o pastor orar por você Não é verdade? O pastor tem que orar pela ovelha Mas e você, já orou pelo seu pastor hoje? Olha o silêncio Complicado Honre seu pastor Abençoe seu pastor Eu quero declarar em nome de Jesus Que existem pessoas aqui nesse lugar Que ainda não são pastores Não são pastoras Não são missionários Mas em nome de Jesus Vão sair daqui com vontade de ser Porque é muito bom servir ao Senhor E a nossa recompensa não vai acontecer aqui Vai acontecer na eternidade Que é mil vezes melhor do que aqui Amém? Então só quem está feliz aí Dá uma glória a Deus bem alto Quero fazer um louvor com vocês aí Eu estou sentindo que está meio desanimado ainda Sabe? Eu sei que você comeu bastante pão com presunto e queijo Mas Deus é bom? Amém? Fala assim, o tempo todo O tempo todo Deus é bom? O tempo todo Então eu vou pedir para você dar seu melhor aplauso para ele Porque ele está nesse lugar Olha, eu preciso denunciar Desculpa, pastor Marcos Eu preciso denunciar Que já é a décima vez que roubam uma palheta minha Vai ter que ter delação premiada Porque é complicado Palheta e pendrive é um negócio terrível na igreja Sabe? Vou pegar emprestado com o irmão Talvez eu não devolva Acontece Talvez eu não devolva De novo que o baterista não tá pronto As palmas vem forte Cante assim ó Senhor tu és monto a misericórdia é pra sempre Senhor tu és monto a misericórdia é pra sempre Mais uma vez cante Senhor tu és bom Senhor tu és bom Todos os povos Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia Te adorarei Por tudo que és Eu te adorarei Te adorarei Aleluia Tudo que és E as palmas vem forte Declare-se Só os bonitos Só os bonitos Senhor tu és monto Senhor tu és monto a misericórdia é pra sempre Todos os povos Todos os povos te exaltarão De geração Entregue o seu melhor Te adorarei Aleluia 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 Meu Senhor, o tempo todo Cadê as irmãs? Meu Senhor Tá fraco, hein? Deixa eu fazer uma pergunta, peraí Tem mulher aí? Tem mulher poderosa aí de oração? Tem mulher que gosta de orar pelo marido, de lavar a louça, de abençoar? Eu quero ouvir bem forte você cantar, cantar e bater palma, hein? Vamos lá Deus é bom o tempo todo Mostra sua força aí, Deus é bom Cadê os varões? Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mais forte Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo A palavra de Deus diz em Tiago Dois Que nós temos que ficar felizes por passar provações Porque quem passa por provação é aprovado Quem não passa por provação não é aprovado Então não importa o problema que você tem passado Não importa a necessidade que você tem passado Não importa Saiba de uma coisa Deus é bom o tempo todo Será que eu posso ouvir um amém? Deus é bom o tempo todo Não importa o que você estiver passando Você deve agradecer a Deus Porque lá na frente você vai ver que vai valer a pena As coisas acontecem pra nos amadurecer Mas você pode se alegrar Porque você é mais que vencedor por aquele que te amou Só quem é mais que vencedor Faz barulho aí, por favor E declare E declare Deus é o melhor Declare Deus é bom o tempo todo Vem, batera Não tomou café ainda não? Vem, vem, vem Deus é bom Todos os povos Todos os povos se exaltarão De geração Deus é o melhor Te adorarei Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que és Eu te adorarei Por tudo que és Por tudo que és Tudo que és Por tudo que és Tudo que és Só quem crê que Deus é bom Faz barulho Deus é bom o tempo todo O tempo todo Glória a Deus A palavra de Deus diz que onde dois ou três estiverem reunidos Em nome do Senhor, ali ele estará Eu tenho certeza que tem dois ou três que estão aqui nesse lugar em nome dele Aleluia Se eu fosse você eu não perdi a oportunidade Porque o Senhor está nesse lugar Que você possa convidar o Espírito Santo Para vir nesse lugar Para inundar Para trabalhar Para derramar a unção dele Porque ele se faz presente aqui Amém? Senhor eu te agradeço Por esse dia Eu te agradeço Por essa oportunidade Que nós temos De nos unir De nos unir Para falar das tuas coisas Para ter comunhão com os nossos irmãos Eu te agradeço Senhor Porque o Senhor nos deu vida E isso já é mais do que o suficiente para nós Ainda que o Senhor não nos desse mais nada Ainda que o Senhor não fizesse mais nada por nós Nós devemos a nossa vida a ti Porque o Senhor entregou o seu único filho na cruz do Calvário por nós Então se for para te pedir algo essa manhã Que seja perdão pelos meus pecados Senhor usa Senhor Todas as pessoas que vão estar aqui Usa o apóstolo Usa a banda Usa o ministério Renascer Praise Para falar aos nossos corações Seja bem vindo nesse lugar Que o Senhor receba o nosso melhor culto Nosso melhor louvor A nossa melhor oferta A nossa melhor adoração Eu te agradeço Porque o Senhor está nesse lugar Pai Muito obrigado Senhor Muito obrigado Pai Louvado seja o Seu nome Santo Espírito És bem vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundação Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundação Sermos inundados Por Tua glória Senhor Quantos aqui desejam ser inundados Pelo Espírito Santo Adore ao Senhor Luz do mundo Vieste a terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza Me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para dizer que És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso 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 Eterno rei Eterno rei Eterno rei Eterno rei Glorioso nos céus Humilde viés A terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar Adore ao Senhor Exalte ao Senhor É totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei O preço Eu nunca saberei Eu nunca Eu nunca Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei Então não se preocupe Com a sua capacidade Apenas entregue o seu melhor Porque Ele está nesse lugar Muito mais Muito mais do que uma boa voz Muito mais do que boas notas executadas em instrumentos A adoração ao Senhor É entregar tudo o que eu tenho Tudo o que eu sou Tudo o que eu sei No altar dEle E deixar Ele fazer E deixar Ele fazer da maneira que Ele quer Eu posso declarar Eu posso declarar Eu não sou um pastor Eu sou filho de pastor O pastor O pastorzão é só um personagem que eu faço Por várias vezes eu recebi propostas para fazer humor fora da igreja Mas eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida de usar o humor como uma ferramenta de identificação e transformação Até hoje eu recebo mensagens de pessoas que estão sendo curadas através do humor que eu faço Eu não sou um bom humorista Eu não canto muito bem Eu não toco muito bem Mas tudo o que eu faço Eu entrego o meu melhor a Ele Porque Ele entregou o melhor dEle para mim Ele entregou o melhor dEle para você e por você E as vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós ficamos tão quietos Nós ficamos tão desligados, preocupados com lá fora, com os nossos problemas Mas a palavra dEle diz Que se nós buscarmos o reino dEle e a sua justiça Todas essas coisas que os gentios se preocupam Elas não serão acrescentadas Então eu quero te pedir para em algum momento Você se desligar um pouco dos seus problemas Das suas coisas E que você possa entregar sua adoração ao Senhor E saber que tudo é por Ele Que tudo é para Ele Tudo veio dEle E Ele está nesse lugar Então eu quero te convidar agora A você entregar o seu melhor louvor A sua melhor adoração A sua melhor declaração Porque Ele está aqui Eu quero te convidar a entregar Tudo o que você tem Tudo o que você tem Tudo o que você é no altar do Senhor Aleluia Senhor 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 Aleluia 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 Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso Tu és tremendo, Pai Aleluia Visita esse lugar Visita tua igreja Aleluia 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 Exaltado, Senhor, em teu nome Aleluia Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mal Aleluia Aleluia Quero estar em tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu Espírito Assim, assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar Eu quero matar Minha carne Fazer Tua vontade Doce do seu Espírito Que a minha vida Você tem que ser Se tiver que gritar, eu gostar Se tiver que gritar, eu gostar Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade Fazer Tua vontade Nesse ambiente Nesse ambiente Pra adorar o Senhor Mas em Colossenses 3 Versículo 17 Ele diz que tudo Que nós fizermos Sejam em ações Ou sejam em palavras Deve ser feito em nome dele Talvez você não tenha Um ministério ativo Na igreja ainda Ah, eu não toco Eu não canto Eu não prego Eu sou tímido Eu sou tímida Ele quer apenas O seu coração E se você entender Que tudo o que você faz Você tem que fazer Pra glorificar o nome dele Você vai conseguir refletir A glória e o caráter Do Senhor no seu trabalho Na sua faculdade Na sua casa Aonde você estiver Eu participei De um programa de TV Onde eu tive que emagrecer E eu sofria calúnia Lá dentro E lá dentro Eu não podia falar de Deus O pessoal me cortava O pessoal editava Mas quando Deus Está dentro de nós Quando Jesus está dentro Do nosso coração Não são apenas momentos Mas o tempo todo Tudo o que eu faço Tudo o que eu falo Acaba mostrando O nome do Senhor Eu entrei naquele Programa de TV E eu tive que pular Corda Seminu Em slow motion Pra mais de 160 países Não era fácil Passar esse tipo de vergonha Porque eu tinha 161 quilos Nós somos templo do Espírito Santo Eu tinha que cuidar Do templo do Espírito Santo Porque eu já era O templo de Salomão Eu entendi que Deus Me colocou naquele lugar Talvez você esteja Trabalhando num lugar Que você não goste Saiba que Deus Quer você naquele lugar Porque se Deus Está em você Você muda aquele lugar Se Deus está em você Ele muda a realidade Da sua igreja Se Deus está em você Ele muda a realidade Da sua casa Se Deus está em você Ele muda a realidade Da sua cidade Do seu bairro Deus não quer igrejas lotadas De pessoas Que apenas sentem no banco Pra julgar Se a música é boa Se a pregação é boa As vezes nós Como pastores A gente se preocupa tanto Em oferecer o melhor Para as ovelhas O que eu vou falar Será que eu vou pregar Ele já não vai ouvir No Youtube melhor Não se preocupe com isso Porque as vezes Com um só abraço Com um só sorriso Feito com sinceridade Com o Espírito Santo Dentro de nós Você pode curar pessoas Você pode restaurar pessoas Você pode restaurar vidas E ministérios Apenas acredite Apenas confie E apenas entregue O seu melhor Que você possa matar A sua carne E se por algum motivo Você não sabe mais O que é sentir A presença do Senhor Sinta a presença do Senhor Agora Sinta a presença do Senhor Agora Porque Ele está neste lugar Adore ao Senhor Eu quero nascer Do Teu Espírito Eu quero matar Minha carne Fazer Tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Que a minha vida Seja Tua vida Declare com toda a sua força Declare com toda a sua força Que a minha vida Que a minha vida Declare que a minha vida Que a minha vida Seja Tua vida Jesus Jesus Louvado seja o nome do Senhor Se a minha vida Se a sua vida Se a sua vida For a vida de Deus Cada gesto Cada palavra Que você falar As pessoas vão sentir A presença dele Esse programa Que eu participei Eu fiquei quatro meses Lá jejuando Comendo capim Correndo igual um condenado Eu perdi 50 quilos Eu ganhei o programa Eu ganhei um carro Eu saí de lá Pela porta da frente Eu fui o último A falar no programa Eu falei ó Deus abençoe Deus é bom Deus é fiel Sempre declare Em tudo que você fizer Que Deus é maravilhoso Só quem crê Que Deus é maravilhoso Aplode esse Deus aí Porque Ele está aqui Aleluia As pessoas vão braucht As pessoas vão As pessoas vão Uma pessoa que eu fiz Pegase Eles